Pra cima Até de manhã É o cachorro amarrado e a pé comendo Cachorro amarrado e a pé comendo Só lava e mexendo Só lava e mexendo É o cachorro amarrado e a pé comendo Cachorro amarrado e a pé comendo Só lava e mexendo Só lava e mexendo Pra cima, bebê Olha aqui, é isso aí, hoje eu ouvirei O forro só é bom Quando a cidade tá lotado Quando o grave do sol Tá semecendo o telhado Poeira levantando O canto agitando Todo mundo gritando E vai até de manhã É cachorro amarrado e a pé comendo Cachorro amarrado e a pé comendo Só lava e mexendo Só lava e mexendo É o cachorro amarrado e a pé comendo Cachorro amarrado e a pé comendo Só lava e mexendo Só lava e mexendo Vem que vem com o GG do Arrocha E é dele, isso aí é Produções A marca do sucesso E pra estar lá no interior Me chamar que eu vou Pra estar lá no interior Me chamar que eu vou Eu vou, eu vou De canoa de rabeto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa de rabeto ou de motor Chegando lá Vou pegar uma novinha É no salão que ela vai enlouquecer Chegando lá Chegando lá Vou pegar uma novinha É no salão que ela vai amanhecer Eu vou, eu vou De canoa de rabeto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa de rabeto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa de rabeto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa de rabeto ou de motor Pra cima, bebê E pra estar lá no interior Me chamar que eu vou É estar lá no interior Me chamar que eu vou Eu vou, eu vou De canoa de rabeto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa de rabeto ou de motor Chegando lá Vou pegar uma novinha Chegando lá Vou pegar uma novinha É no salão que ela vai enlouquecer Eu vou, eu vou De canoa de rabeto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa de rabeto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa de rabeto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa de rabeto ou de motor Para meu parceiro Júlio O nome dele Para Júlio Eu nasci no interior No meio deste rio Por essa espirada Pescando no sol Jogando garrafa Pescando de razão Logo bem cedo Cuidava do gado Tirava o leite E ia pro roçado E assim era A minha rotina Não era fácil Mas me diz Fala, Caicó Oh, oh, oh Que saudade, que saudade Lá do meu interior Oh, oh, oh Que saudade, que saudade Do sítio do meu avô Eu nasci no interior No meio deste rio Por essa espirada Pescando no sol Jogando garrafa Pescando de razão Logo bem cedo Coitava do gado Tirava o leite E ia pro roçado E assim era A minha rotina Não era fácil Não era fácil Mas me divertia Vem Oh, 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 oh Que saudade, que saudade Dado do meu interior Oh, oh, oh Que saudade, que saudade No sítio do meu avô Oh, oh, oh Que saudade, que saudade Lá do meu interior E saudade, e saudade Tô sentindo o meu amor